Olá, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente está na vigésima primeira aula de um total de 38 para o nosso projeto Banrisul Express 2015. Não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma aula, ok? Sem mais delongas eu vou disponibilizar para você essa questão na tela, pause o vídeo, a questão e a tabela que também veio acompanhada na sua prova e resolva a questão e depois acompanhe a resolução aqui. Mas antes, se inscreva no canal para não perder mais um vídeo, rapaz. Oh, menina, vamos lá! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é curtinha, mas ela é rápida. Então, vamos entender qual é a taxa mensal equivalente à taxa de 213%, vírgula 8% ao ano pelo regime de juros compostos. Na questão anterior a gente viu uma questão igualzinha a essa daqui, ou seja, existe grande possibilidade de cair isso no seu concurso, hein? Então presta atenção para a gente resolver. Como ele quer para regime de juros compostos, então a gente tem que consultar uma tabela. Vamos desenvolver aqui, 213,8% é 213,8 dividido por 100. Quanto dá essa conta? A gente desloca duas casas da vírgula para a esquerda, vai ficar 2,138. E aí a gente viu como é que é que a gente vai aumentar uma coisa. A gente tinha uma coisa que valia 100%. A gente vai aumentar mais isso daqui. 100% mais isso daqui vai ficar 313,8%. Ou é só somar uma unidade aqui. Se você não entendeu essa passagem, clica aqui que na primeira aula eu explico essas analogias aí, ok? Somando 1 com isso daqui vai ficar 3,138. E vamos agora pensar o seguinte. Qual que é o juros equivalente que ele quer, a taxa mensal equivalente? Quantos meses nós temos no ano? 12. 12 meses no ano. Então o nosso N para procurar na tabela é 12. Então a gente vai olhar aqui na tabela que foi fornecido para você. Aprenda a consultar essa tabela que você vai ver que é mais... tem grandes chances de cair na sua prova. A gente procura o N igual a 12. O N igual a 12. Achamos aqui. N igual a 12. E aí vem procurando na linha dele Esse número aqui, ó. Achou? 3,138. Se achou ele, você sobe e acha a sua taxa equivalente, que dá 10%. Ok? Isso tá na alternativa A. Vamos olhar a tabela agora. Achou o 12 aí, ó. Olha aí. N igual a 12. Ou o número de meses. 12 meses no ano. Porque ele quer a taxa ao ano. Mensal. Ou melhor, ele quer a taxa mensal. Então são 12. N igual a 12. Na mesma linha a gente procura 3,138. Aí, achou. Agora a gente sobe e vê os juros que estão aplicados aí a essa taxa. Ok? Dá 10%. Alternativa A. Tudo bem? Aprenda a consultar essa tabela que sempre cai. Há grandes chances de cair pra vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, vê a aula anterior, a 21ª. E também, acompanha a próxima também, que a gente vai consultar a tabela mais uma vez. Ok? Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, dar aquele joinha. E vamos aprender a matemática financeira de uma forma muito mais tranquila. Muito obrigado e tchau. Até a próxima aula. Tchau.